Oi gente, hoje mais um vídeo aqui no canal e antes de começar eu queria pedir pra vocês não repararem a pequenina bagunça Eu decidi dobrar minhas roupas e colocar ali pra ficar mais fácil de achar que eu deixei só os looks que eu vou usar durante os próximos dias Porque eu tô me mudando agora esse domingo, inclusive acho que quando esse vídeo for lá já vou ter me mudado Então até eu fiz um tour por essa casa que eu postei lá no meu canal 2, que eu tenho postado uns conteúdozinhos lá extras Eu deixo o link aqui pra vocês irem lá e se inscreverem E hoje gente, eu vim falar sobre um assunto que vocês comentaram no meu último vídeo né E também nas minhas últimas fotos do Instagram Eu fiquei mó tempão sem usar lente aqui, porque a lente que eu trouxe do Brasil, ela tava me incomodando Eu também não uso lente pra ir pra aula, então fiquei um tempinho sem aparecer de lente E aí eu tava fusticando umas fotos da internet, eu achei lá um Instagram de um site que vendia lentes Pareciam super naturais, eu falei, gente, será que elas são assim ao vivo também? Entrei no site, comprei, tá batendo um vento aqui, vou ficar com o cabelo aos ventos E eu vou dar algumas dicas de como você escolher aquela lente natural Na minha opinião, essa foi a lente mais natural que eu já usei Inclusive eu tenho vários vídeos no canal mostrando as lentes castanhas mais naturais que eu já usei Eu também tenho um vídeo testando todas as lentes da Air Optics Colors É uma linha de lentes de silicone hidrogel Gente, tem muito tempo que eu fiz vídeo dessas lentes, então eu não lembro de jeito Mas eu fiz um vídeo testando todas as cores Eu tenho um outro vídeo também ensinando como colocar lentes Pra essas coisas mais específicas eu vou deixar os vídeos aqui pra se vocês quiserem ver Só que hoje eu vim dar algumas dicas e mostrar, falar qual é a cor dessa lente daqui Que já vou adiantando que é a grey, é cinza, gente E lá no site tem vários modelos de lentes cinzas, eu já vou falar pra vocês Esse site ele entrega no Brasil e entrega em todo mundo Mas, ah, Fernando, não quero, quero comprar no Brasil Como fazer pra escolher uma cor se você for comprar pela internet? Gente, por experiência própria Eu sempre comprei lentes pela internet Quando uma vez que a minha lente aconteceu alguma coisa com ela Eu fui comprar numa ótica E foi tipo 3 vezes mais o preço comprando na ótica Então você comprar lente na internet é muito, muito, muito mais barato do que em ótica E é só você pegar da mesma marca, né? Eu gosto muito da solo ótica, mais que top Enfim, gente, eu sempre me enrolo nos vídeos Nesse vídeo eu fiz um roteirinho Falei, Fernanda, faz o vídeo seguindo roteirinho Eu tô aqui falando há 4 minutos e não segui roteirinho nenhum Então, essa lente daqui, gente, eu comprei Aqui na hora que eu sou uma blogueira Adorando receber mimos E eu queria muito fazer esse vídeo pra vocês Então eu mandei um e-mail pra ele Então eles me enviaram mais dois pares Que fui eu que escolhi Pra poder mostrar pra vocês esse contraste, né? De como é que é uma lente com rajadinhos Como é que é uma lente de cor sólida Como é que é uma circle lens Que é aquela que aumenta um pouquinho o olho, né? Isso não é uma publicidade, tá? Eu poderia comprar Mas eu tô falando o site porque eu sei que vocês vão perguntar Então eu não tô recebendo nada Porque no último vídeo eu falei do meu alongamento Teve gente que comentou Ah, sinaliza a publicidade Publicidade, gente, é quando a loja paga a gente Ela envia o mimo A gente mostra as lentes que quiser, entendeu? E o que eu gostei desse site, gente É que a cor das lentes que tem no site A luz vai ficar oscilando O que eu gosto desse site é que ele mostra muito a realidade das cores das lentes, sabe? Normalmente vai ser muito fiel a cor que você vai receber em casa Isso não acontece nos sites do Brasil Que eles botam umas cores que nem é da lente A cor natural do meu olho, gente Ele é castanho Castanho, castanho, castanho Castanho é marrom Vou deixar uma cena aqui No sol ele fica um pouquinho mais claro Todo olho fica mais claro no sol, né? Então pra mostrar pra vocês Então a cor natural dos seus olhos vai interferir totalmente no resultado da lente Se seu olho for preto vai ficar diferente Se seu olho for verde vai ficar diferente Olhos claros tem um resultado mais natural Porque a lente normalmente tem uns rajadinhos E no meio ele é transparente E o que prevalece vai ser a cor do seu olho que tá por baixo, né? Se você quer comprar uma lente castanha Eu já tenho um vídeo só sobre lentes castanhos que eu deixo aqui embaixo De acordo com a lente castanha que eu escolhi É que lentes marrons em olhos castanhos tendem a ficar avermelhadas Então vai dar aquela impressão de lente de vampiro Se você quer comprar uma lente castanha Eu aconselho que você compre uma mel escuro Não compre uma brown Não compre uma que seja marrom Porque pode ser que o resultado não fique tão legal Então se você pode comprar pessoalmente e testar É ótimo Mas pra comprar pra internet não tem como testar Essa é a dica que eu dou que, assim, evita erros, né? Tenta comprar uma mel Lentes verdes, gente Elas tendem a ficar muito artificial Se for um verde verde Aquele verde caneta, sabe? Se você for comprar uma verde Você tenta comprar um mel que seja mais claro Porque ela vai ficar verde no seu olho Se você tiver um olho escuro E se você quiser comprar uma lente azul, azul Não compra aquele azul, azul, azul Compre uma cinza Que ela vai ficar azul Como essa daqui Que ela é cinza e ela fica azul Claro que tem lentes azuis que são muito naturais E tem lentes verdes que são super naturais Essas desse site não são as lentes mais naturais do mundo Mas são as lentes mais naturais que eu já consegui comprar Sendo que eu já testei muitas lentes Eu uso lentes há, tipo, 10 anos Então é mais fácil comprando pela internet Acertando comprando ou mel ou cinza E não o verde, o marrom ou o azul É outra dica também é ver sempre resenhas na internet Você joga lá Quer uma lente da Solótica? Solótica verde Aí vai ter aqueles vídeos das pessoas com o olho de pertinho Assim, aí piscando Aí no sol Aí no não sei o que Isso ajuda também a você ver se é uma lente natural Assim, de pertinho mesmo Tem muita gente que faz resenha de lente E eu particularmente, gente Não acho lentes sólidas muito naturais Apesar que tem uma da Solótica Que é a da linha Hidrocor Que ela até não tem a borda E eu amo lentes com borda Eu acho que ficam mais bonitinhos E mais naturais pra mim também Mas tem umas lentes da Hidrocor Que ficam muito naturais Principalmente pra quem tem olho já clarinho Assim, olho castanho clarinho Então acho que depende muito do seu gosto Eu acho que elas dão mais naturalidade Principalmente em fotos E quando a pessoa te olha, assim, pessoalmente Rapidão, assim Rapidão no ônibus, assim E não aquela que fica analisando Realmente Lente com rajadinho Se você ficar analisando, analisando Dá pra ver os rajadinhos Isso eu vejo não só em mim Mas também em pessoas que eu vejo na rua Eu sei identificar, gente Se a pessoa usa lente Não tem como mentir pra mim Aí, gente, o kit que veio Veio com um espelhinho Veio com uma caixinha É que essa caixinha Ela vinha com uma pinça Pra você pegar a lente Eu sempre quis ter essas coisas Essas pinças eu nunca tive E aí vem também com tipo Um puxadorzinho, né Que é pra você colocar a lente Assim, é tipo assim Ai, tô na rua Quero tirar a lente Você pode usar tudo Que tem nesse estojinho Porque as mãos tem que estar Muito, muito limpas Pra evitar bactéria Eu nunca peguei bactéria Nesses 10 anos Porque eu sempre tive Muita higiene com as minhas lentes Tem que tomar muito cuidado Porque o olho É coisa séria, gente Então aí Acho que é mais pra quando você estiver na rua Quando eu tô em casa Particularmente Eu gosto de usar a mão mesmo Porque é muito mais prático Então a primeira lente, gente É essa que eu mostrei pra vocês Eu vou deixar o nome aqui na tela Porque eu não lembro nome de nenhuma Depois eu vou ver lá no site E ela tem os rajadinhos Foi seguindo essas dicas que eu comprei Porque eu falei pra vocês Eu entrei no site Lá no Instagram da marca Vi as pessoas que marcaram As pessoas que compraram Comprei Acertei Tem os rajadinhos Tem 3 camadas de cor E é da categoria Das lentes naturais Eles tem categoria Lá de lentes pra cosplay Tem categoria De lentes de fantasia Tem de todos Todos os tipos Lentes de galáxia Com um monte de coisa legal Eu fui nas lentes naturais, né Então essa foi a primeira E ela é cinza As duas lentes que eles me enviaram Gente, não são da categoria de naturais Mas foi eu que escolhi também, tá Era pra mostrar pra vocês Uma delas foi uma marrom, né Que é essa que eu mostrei pra vocês E ela é de cor sólida Que eu já não acho tão, tão natural Mas que eu acho muito, muito bonita Então essa daí É aquele tom que eu falei pra vocês De marrom Que ele puxa pro avermelhado Inclusive no vídeo que eu fiz Testando as lentes da Air Opts Colors Acho que era a brown deles Também puxava pro avermelhado Eu falei que parecia aquela lente de vampiro, né Dos negócio do vampiro Que é tipo uma circle lens, né Que ela deixa o olho um pouquinho maior Assim, a bolinha do olho Ela não é tanto, gente Ela é só um pouquinho só Que é também uma lente muito, muito bonita Eu amei ela Mas também não é das mais naturais Essa é uma das que são castanhas Mas que não são tão puxadas pro marrom Ela é mais amendoada Como eu digo Mais mel mesmo, sabe Ao invés de castanho Matei a curiosidade de vocês Queriam saber qual era a cor dessas lentes E eles me deram um código de desconto Pra vocês usarem lá no site Ganhar, deixa eu ver aqui Que eu anotei aqui Inclusive 10% de desconto E até lá que é super baratinho Tipo, tem Acho que as lentes são entre 20 dólares 35 dólares Acho que a que eu comprei foi 35 dólares Que é um preço muito bom Porque as lentes no Brasil Assim, da Solótica São em torno de 150 a 180 reais Tem a Magic Top A última que eu trouxe pra viagem Era a Magic Top Mel Mel Que ela é castanha, assim Ela é 180 reais 200 e pouquinho É uma das lentes mais caras Assim, a da Solótica Acho que tá em torno de 150 120 100 reais Não sei Eu não lembro, gente Tô por fora dessas coisas Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Faz muito tempo que eu não falo sobre lentes aqui no canal Então é isso O que vocês acharam, gente? Também deixa aqui nos comentários Eu acho que hoje eu tô super maquiada Meu Deus Eu fiz essa maquiagem pra sair, gente Com menino Eu vou chegar lá que nem uma palhaça Eu acho que eu passei blush demais Enfim Eu vou dar uma coisinha na coisa Inclusive já era pra ter saído de casa Eu tô sempre atrasada, gente Pra tudo Deixa aqui nos comentários também Vou ficar de pertinho Pra vocês ficarem vendo a cor, ó Deixa aqui nos comentários Que outros tipos de vídeo Vocês querem que eu fale Tá bom? Ih, carro do sorvete Deixa eu fechar aqui Enfim, gente Então se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Que é muito importante Me segue também no Instagram Que todas essas coisas Eu sempre falo primeiro lá no Instagram Então pra também acompanhar Minhas fotos aqui da viagem É, fala comigo no direct Que eu tento sempre responder Todo mundo Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?